Oi gente, acabei de ver cemitério maldito e Deus me livre em terraço afilar meu floquinho e eu gostei do remake pra ser bem sincera, achei ele bem legal eu vou dar alguns spoilers, na verdade eu vou dar todos os spoilers porque esse vídeo é pra quem já viu eu achei que o primeiro leva mais crédito porque eu gosto mais de trash, eu gosto mais de coisa trash, coisa idiota, coisa... é um terror diferente, que só quem gosta mesmo daqueles terrores de anos 80 e 90 que entende e é um terror mais obscuro, uma coisa mais idiota pra alguns e mais realista, não sei, é uma coisa meio absurda e o filme de hoje, esse de 2019, ele é mais terror mesmo, desses atuais, é um terror bem pesado, mexe com psicológico mas não sei, eles mudaram muita coisa, eu me surpreendi muito, isso foi legal porque em vez de o gurizinho sofrer o acidente, quem sofre é a gurazinha então eles ficam nessa, o cara enterra a gurazinha e tal e então fica nessa história, assim, eu não sei se eles acertaram botando aquele ator como vizinho porque o ator do primeiro, o original, no caso, ele é um velho, assim, bem... tipo, dá um pouco de medo, assim, porque o intuito dele era dar medo nas crianças antes de conhecerem eles mas o velhinho que botaram é um ator que só faz comédia, que tem uma carinha, tipo, querida, assim, né? pros que conhecem filmes, então me deu uma ideia, assim, diferente demais do outro filme mas isso, cada um, cada um, né? e, assim, o lugar que eles enterram é meio, assim, fantasioso demais legal, mas é fantasioso porque no outro filme eles enterram no cemitério mesmo e nesse eles têm que subir um negócio e daí tem uma lenda que tem, tipo, um... um homem-diabo e daí tu tá entregando a vida ali e daí tem uma hora que ele aparece, assim, no fundo só pra quem presta bastante atenção que ele aparece, assim, só uma sombra no fundo então é uma coisa, assim, é um filme bem feito, bem bolado com um ator conhecido que eu não lembro o nome dele, mas é um ator conhecido a guriazinha que é filha dele, que é a Ellie Creed é a cara da Ellen Fennig eu até achei muito engraçado porque é muito parecida, parece até irmã e, assim, o gurizinho é bem parecido também com o do primeiro a mãe é bem diferente o pai tem uns ares, assim, um pouco então tudo é diferente, sabe, gente? tudo é diferente porque ali a hora do enterro é diferente a hora que ele tira a... desenterra a guria pra enterrar no cemitério maldito é muito bizarro porque no 1, o gurizinho tá enterrado com um plástico ali e a guria tá, assim, tipo, no caixão e daí ele abre o caixão como se fosse uma coisa angelical assim, fica uma coisa meio, assim, macabra demais porque daí ele tá indo, assim, né? pensem, ele tá indo enterrar ela num lugar que ela vai se transformar um monstro, né? então é uma coisa bem... esse lado, assim, é bem macabro desse filme, é uma coisa bem... bem diferente, assim que o outro não fez, né? e as cenas, assim, de sustos estão muito boas não tem tantos sustos, assim, que tu sabe que... tu sempre sabe que vai acontecer até eu achei bem legal que nesse remake eles fizeram várias cenas que nem quando o gurizinho corta o pé do vizinho nessa cena finge que vai acontecer isso e daí o vizinho chuta a cama e daí tu leva um susto, assim porque, tipo, não era pra ser igual, sabe? então tem várias coisas, assim, que tu pega referência quem é bastante fã e... que pena, eu queria que tivesse, assim, um pouco mais também a ver com o primeiro filme mas, assim, alguns olhares, sabe? que o pai das crianças dá pro vizinho sabendo que vão enterrar e tal isso rola no primeiro também pra quem desce atenção e... uma coisa também, assim, que... eu vou contar pra vocês agora o que acontece no final ele enterra a guria e a guria vai direto matar o vizinho e o pai começa a ficar louco começa a enlouquecer e a mãe e o pequenininho foram visitar eles pra ver o que aconteceu porque o guri começou a ter pesadelo vendo o falecido aquele que o pai ajudou e tal que morreu e daí acontece que a guria não gosta da mãe porque a mãe também renegou ela e daí ela tenta matar a mãe então ela simplesmente mata a mãe sabe? e o pai bota a criança no carro daí eu até então pensei vá, o guri vai sobreviver daí enquanto o pai tava tentando ajudar ela dá uma cadeirada nele e a guria leva a mãe pro cemitério pra enterrar ela pra nascerem uma família de novo esse barulho resume eu fiquei... e daí, ao mesmo tempo eu fiquei pensando poxa e o gurizinho poxa daí o pai se acorda tenta impedir e ela mata o pai também e daí não, quem mata o pai é a mãe já transformada então a mãe enterra o pai e eles veem o gurizinho no carro e dá pra entender que mata um gurizinho também porque o começo do filme é tipo tudo ensanguentado com o carro aberto então todo mundo morre e vira imortal depois não, vira morto, vivo, sei lá mas é muito bizarro é muito esquisito porque no outro filme te deixa aquela dúvida te deixa aquela tensão aquela coisa mais séria nesse parece até uma comédia assim nesse final eu achei bem engraçado assim esse final e eu achei também bem diferente que eles quiseram mudar eu acho que até pra fazer uma relação que ah, eu esqueci de mencionar né que o Churchill morre o gatinho da guria e aí que começa que daí o vizinho fala pra ele enterrar e tal e ele é médico o pai da guria nesse filme ele não é veterinário até quando começou eu fiquei pensando ele falando paciente será que é os cachorros fiquei pensando daí uma hora ele tá cuidando do gatinho e a mulher fala ah, que bom que tu não é veterinário né porque ele não sabia fazer as coisas então eu fiquei pensando vai ver isso eles usaram como uma referência só pros fãs mas achei engraçado eles trocarem uma coisa assim que né e acontece aquilo também da Rachel que é a mãe das crianças sofrer com a irmã aquela que tinha as costas todas quebradas e tal e não sei eu acho que a cena do antigo é mais aterrorizante do que essas eu acho eu não sei se é porque hoje em dia é tão praticamente falso de tão exagerado assim como é que eu posso explicar porque os os trash são muito exagerados mas te dão medo alguns e esses de agora às vezes são umas coisas tão assim bem feitas que sei lá pra mim pelo menos não me dá medo então parece assim que é uma coisa muito real que a gente é muito acostumada a ver nos filmes de terror e que os antigos não tinham então como é um remake fica meio sabe e eu acho que é isso eu achei bem bem isso assim e a guriazinha morre enquanto tá acontecendo a festinha de aniversário de nove anos dela então mais ou menos eles inverteram a história assim mas eu achei bem legal até eles dão a entender que o guri vai morrer só que do nada a guria morre porque o caminhão quase atropela o guri e se escapa o negócio de trás do caminhão e atinge a guria então e assim o filme tem uns barulhos tem umas coisas assim de bicho chamando na floresta coisas assim então é um filme bom muito bom eu gostei bastante muito diferente do outro mas um filme muito bom também não vou desmerecer porque é diferente né e é um remake bom só o final que eu achei meio forçado assim então é isso que eu achei desse filme gente espero que vocês assistam ainda tá nos cinemas a recém foi pro cinema na verdade e se alguém gostar dá um like aí qualquer coisa me dê um feedback me responde aí qualquer coisa qualquer dúvida que tu queira ajudar no meu vídeo falando alguma coisa que achou do filme sinta-se à vontade de comentar aí até mais